Xper Resolve, professor André Luiz, vamos para mais um item do Enem. Esse item é de 2011, da primeira aplicação, item com o título Lépida e Leve. Língua do meu amor veloso e doce, que me convences de que sou frase, que me contornas, que me vestes quase, como se o corpo meu te vindo me fosse. Língua que me cativas, que me enleias, os surtos de ave estranha, em linhas longas de invisível teias, de que és a tanto habilidosa aranha. Amo-te, as sugestões gloriosas e funestas. Amo-te, como todas as mulheres te amam. Ó língua lama, ó língua resplendor, pela carne de som que a ideia empresta e pelas frases mudas que profereis nos silêncios de amor. Gilca Machado A poesia de Gilca Machado identifica-se com as concepções artísticas simbolistas. Entretanto, o texto selecionado incorpora referências temáticas e formais modernistas, já que nele há poeta. Olha, pessoal, daqui a pouco eu comento, vamos ver as opções. A poeta questiona o trabalho intelectual da mulher e antecipa a construção do verso livre. Explora a construção da essência feminina a partir da polissemia língua e inova o léxico. Procura desconstruir a visão metafórica do amor e abandona o cuidado formal. Propõe um modelo novo de erotização na lírica amorosa e propõe a simplicidade verbal. Concebe a mulher como um ser sem linguagem e questiona o poder das palavras. Esse item é um item que está puxando muito, mas muito da gente. Vejam só, primeiro que Gilca Machado não é uma poetisa estudada no ensino médio, certo? Quase pouca gente, talvez só quem está fazendo, talvez um professor ou outro, mas ela não aparece nos livros de literatura, Gilca Machado. Ela faz parte do grupo simbolista, como o próprio item diz aí. O simbolismo foi uma estética do final do século XIX. Os grandes representantes do simbolismo são Cruz e Sousa. Cruz e Sousa. Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães. E agora, com muito orgulho, eu posso colocar essa mulher que não está no cânone dos livros, que é a Gilca Machado. Ora, é uma tendência do Enem valorizar aqueles que não estão no cânone, que são os autores conhecidos como anticânones, aqueles que nunca tiveram grande destaque. Esses autores, geralmente, eles são autores híbridos, eles são autores misturados. Então, eles podem apresentar características do simbolismo, como também eles podem funcionar como autores pré-modernistas no processo de construção do seu texto. É isso que o item está pedindo. Ele quer que você localize tema e forma que possam ser associados ao modernismo. Temas e formas. Então, ele está buscando aí dois elementos importantes. Qual é o primeiro? A relação formal e qual é o segundo? A referência temática. Então, nós temos três princípios que são mantidos e sustentados a partir desses elementos. Está bom? Então, sobre o plano de vista, sobre o ponto de vista do tema e sobre o ponto de vista da forma. Então, eu tenho dois critérios. O primeiro critério e o segundo critério, que devem ser preenchidos. Então, vamos buscar a letra E. Concebe a mulher como ser sem linguagem e questiona o poder da palavra. Pronto. Então, a mulher seria o tema, o poder da linguagem seria a forma. Propõe o modelo novo de erotização e propõe a simplicidade formal. Erotização, um. Simplicidade formal, dois. Procure desconstruir a visão metafórica do amor e abandona o cuidado formal. Olha, um, dois. Explore a construção da essência feminina a partir da polissemia da língua e ensina o primeiro critério, o segundo critério. Questiona o trabalho intelectual da mulher e antecipa a construção do verso livre, o primeiro critério, o segundo critério. Todas as opções preencheram o que o item pediu. Perceberam? É o elemento do tema, o elemento da forma. Então, nós vamos ter que nos aproximar cada vez mais do assunto de modernismo para poder compreender isso. Então, vamos ver. Letra A. Questiona o trabalho intelectual da mulher. Na verdade, o poema não apresenta a problemática intelectual da mulher. É um poema em que ele fala de mulher, língua, lama, esplendor. Então, existe a temática do amor, a temática da carne. Estão vendo? Então, existe uma dimensão erótica. Mas do que ela estava falando exatamente? Bom, ela chama de língua lama, de língua esplendor. Então, alguém estava com a língua em algum lugar nela. É isso. Então, vamos parar por aqui. Então, não tem a menor conotação ligada a um trabalho intelectual. É mais uma concepção que está ligada realmente ao elemento feminino. Bom, vamos ver, então, a próxima opção. Explora a construção da essência feminina. Pode ser. A partir da polissemia língua e o inovação do léxico. Esse parece que está muito bom. Esse parece que está muito bom. A essência feminina com seus desejos, com sua carga de amor, com sua docilidade, com suas fantasias. E, ao mesmo tempo, a polissemia da palavra língua, porque ela também fala da sua letra, das frases que dialogam e que estão em ti, que estão nele ou que estão nela. Procura desconstruir a visão metafórica do amor. Não, pelo contrário. Há uma metáfora do amor aí presente. Não pode ser a letra C. Propõe um novo modelo de erotização na lírica amorosa e propõe a simplicidade do verso. Na verdade, existe a temática da erotização, mas não há uma proposta de simplicidade do verso. Ela não discute isso. Concebe a mulher como um ser sem linguagem. Não, pelo contrário. É exatamente através da linguagem que ela se manifesta. Então, o que está sendo explorado aí? Ela tenta incorporar a essência feminina através de uma riqueza de sentidos e de inovação de léxico. Quando ela diz língua esplendor, língua lama, que é a criação de novos sentidos através de palavras compostas. A melhor resposta, portanto, é a construção da essência feminina a partir da polissemia é daí da língua. Pronto, preenchemos tudo sobre o texto da Gilka Machado. XP Resolve. Até a próxima.